Boa noite a todos. Em primeiro lugar quero agradecer a quem se deslocou nesta sexta-feira para vir viver um pouco do nosso Sporting Clube Portugal. É bom perceber que existem Sportingistas que estão interessados e que querem de facto estar cada vez mais próximos daquilo que é a nossa vida, aquilo que é o nosso trabalho do dia a dia. Como sabem, esta primeira parte é filmada, está a passar em direto e por isso é um discurso não só para todos aqueles que estão aqui, mas para todos os Sportingistas. Aliás, tem nascido desde o início do mandato. Depois de agradecer, eu gostava de falar sobre algumas temáticas antes de ir à temática do dia de hoje, porque continuo a achar que os Sportingistas, ou alguns Sportingistas, provavelmente não aqueles que estão aqui, não têm de facto noção dos tempos que nós estamos a atravessar. Nós estamos a atravessar um tempo, não sei se alguma vez houve algo similar, onde o presidente da instituição Sporting Clube Portugal tem sido fortemente atacado, tem sido tentado silenciar com castigos atrás de castigos, ora é porque opino, ora é porque critico de forma fundamentada e acho que os Sportingistas devem todos fazer um esforço grande de perceber que algo se passa quando nós já temos cerca de um ano e meio de castigos acumulados e, como disse alguém na televisão, todo contente aos pulos que vão ser mais, temos que verificar que nós temos que tomar uma decisão enquanto Sportingistas. Ou estamos todos a rumar para o mesmo lado, ou não estamos todos a rumar para o mesmo lado. Ou estamos todos conscientes do que se passa e do que é que está a ser feito, ou não estamos conscientes do que se passa e do que está a ser feito. Eu já disse várias vezes aqui que para mim, para a minha comunidade, para a minha família, era muito mais fácil ser um presidente diferente, um presidente menos disruptivo, um presidente menos interventivo, um presidente menos defensor daquilo que são os superiores interesses do Sporting Clube Portugal. Com isso, pessoalmente, só tinha a ganhar. Era menos posição, era menos intervenções, eram menos inimigos, era a minha família menos incomodada, mas aquilo que eu continuo a acreditar é que quando sou eleito, sou eleito para fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para defender o Sporting Clube de Portugal. Ao fazê-lo, é lógico que as mudanças que aconteceram no Sporting nestes últimos quatro, e já estamos a entrar no quinto ano, são por demais evidentes e incomodam muitas pessoas. Infelizmente, incomodam fora do Sporting, e também já o disse isto várias vezes, e dentro do Sporting. Infelizmente, continuamos a ser um clube, cada vez menos, mas autofágico, um clube que teima em arranjar problemas onde não os há. Um clube que teima, em vez de caminhar num rumo só, caminhar por vários sentidos. Parece despeciente que os castigos se vão acumulando e que eu veja vários Sportingistas a dizer não, os castigos estão a acontecer porque o Presidente se põe, e há uma expressão bonita, a jeito. Pois talvez seja bom relembrar as pessoas que estão aqui em casa que o primeiro castigo se refere ao facto de eu ter dito que um associado do Sporting Clube de Portugal não deixou nenhumas saudades ao futebol português, nesse caso, Vitor Pereira. O segundo castigo vem de um pseudo envio de fumo, que não é fumo nenhum, estamos a falar de vapor d'água, para cima do Presidente do Aroca. O terceiro vem de eu ter perante uma capa de um jornal que dizia, bem fica, castiga Bruno, terem-me perguntado se achava que o lápis azul tinha mudado para a cor vermelha, e eu disse, se uma capa está assim, se é esta a opinião pública, acho que sim. Já não me lembro, deve haver mais castigos, mas estes são os que me estou a lembrar. Há pouco tempo decidi perder o meu tempo, porque às vezes as pessoas dizem, não, isto é de Presidente do Sporting, você tem que fazer tudo, calma. Eu ser Presidente do Sporting, eu decidi trabalhar 24 sobre 24, era uma opção pessoal, ninguém me elegeu para trabalhar 24 sobre 24 horas. As pessoas elegeram para fazer o meu trabalho, e eu veria o tempo que teria que despender. A verdade é que fui gastar 4 horas, 2 horas, não é 4, 2 horas, não me engano, numa entrevista na televisão. E acho engraçado, porque os Sportingistas falam muito que nós falamos muito dos adversários, e que isso dá força aos adversários, e é bom não falar dos adversários, mas é engraçado que os ataques que têm feito os Sportingistas, é que eu produzo nos adversários comentários que são desagradáveis contra mim e contra o Sporting, o que significa que os Sportingistas perdem tempo a ler os comentários dessas pessoas, o que eu realmente não percebo. A célebre imagem onde eu quis demonstrar, quase fazendo um desenho, que a decisão tomada no célebre caso túnel é hedionda, a célebre imagem onde eu demonstro que é quase tecnicamente impossível nós propositadamente enviarmos fumo da boca e do nariz ao mesmo tempo. A maior parte dos Sportingistas comentaram, sem ter visto a entrevista, apenas viram aquela pequena imagem, e em vez de ficarem surpreendidos com uma decisão que é hedionda, porque realmente aquele gesto é demasiado ridículo para acontecer, vieram e atacaram o presidente do Sporting Clube de Portugal, porque não pode fazer aquela cara numa entrevista. O presidente tem que estar sempre de fato, o presidente não pode fazer aquela cara, o presidente não pode fazer a demonstração que é absolutamente ridículo o que está ali escrito, que a verdade é que uma pancada no peito, se nós tivermos fumo na boca, faz com que ele saia, e aí sim, como não é propositado, sai pela boca e pelo nariz, quem é fumador sabe disto, mas saí da entrevista, e depois de todos os comentários que vi, convencido que já não percebo como é que é de explicar aos Sportingistas o que é que se está a passar, convencido, não sei, e eu já disse isto aqui uma vez, se é bom explicar aos Sportingistas aquilo que se está a passar, se é bom os Sportingistas terem a compreensão clara do que é que se está a fazer, e a verdade é que os comentários que eu fui vendo demonstram que se calhar mais vale às vezes as pessoas ficarem na ignorância e eu ficar no meu sossego e não tentar explicar as coisas às pessoas. Tenho pena que os Sportingistas não tenham aproveitado, até porque há uma opção na televisão que nós podemos ir para trás e para a frente, ver aquela entrevista em vários dias, se não querem ver a entrevista toda de seguida, tenho pena que não quisessem aproveitar, até porque a entrevista, tenho a certeza, vai dar asa a mais processos, não tivessem querido aproveitar quem são as pessoas que eu fui e disse o que é que estão a fazer, porquê é que estão a fazer, de que forma é que estão a fazer e tentei demonstrar claramente que as decisões estão todas erradas. Isto parece que é despeciente, que não me tem problema absolutamente nenhum, o que é que isso interessa para os Sportingistas, interessa porque ainda não perceberam que o que está em jogo não é o que dizem os nossos rivais. Isto para mim é-me perfeitamente igual. O que está em jogo é aquilo que se está a passar com o Presidente do Sporting Clube de Portugal e logo com o Sporting Clube de Portugal. Aquilo que se está a passar e que eu já disse no jogo com o Barcelona, antes do jogo com o Barcelona, para mim já atingiu aquilo que é pessoal. Já passou do agente desportivo para o pessoal. Neste momento as pessoas acham que podem fazer ao Presidente do Sporting o que querem. Nas redes sociais, no dia a dia, a mandarem a polícia à minha casa por suposta violência doméstica, acordando a minha família às quatro da manhã, da segunda vez foi cerca de duas da manhã e a última foram mais simpáticos foi cerca da meia-noite. E isto não pensem que não está tudo interligado. E é esta forma que eu tenho de defender o Sporting e de pôr o Sporting à frente de tudo e de todos que me leva muitas vezes a questionar e também já o disse aqui várias vezes o que é que devo ou não devo fazer em prol daquilo que seria uma defesa pessoal versus o informar os Sportingistas e mantê-los atentos a tudo o que se passa. terei que continuar com essa reflexão tendo pena que existam Sportingistas que temem em se ficar pelos comentários dos rivais e não queiram pensar pela sua própria cabeça. Poderem ter opinião todos os Sportingistas têm o dever de ter opinião ter opinião distinta da minha perfeitamente de acordo. Acompanhar aquilo que é o ataque perfeitamente concentrado diário que é feito e juntar-se ao couro é que eu acho que não é digno de um Sportingista. Quando eu digo ao couro claro que digo ao couro dos rivais. é engraçado porque por exemplo achamos que não tem nada a ver não tem problema nenhum mas ainda hoje chegou ao Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting do Portugal por carta registrada um pedido por parte do senhor Paulo Pereira Cristóvão e João Pedro Paiva dos Santos para que o Conselho Fiscal e Disciplinar e onde mencionam por exemplo essa entrevista me suspenda para vermos onde chegámos até porque já disse isto na entrevista às pessoas quando me chamam azevedo está aqui o meu pai Carvalho mas quando me chamam azevedo eu tenho muito orgulho é o nome da minha mãe mas para verem a índole das pessoas que fizeram isso eu vou-vos ler como é que não vou ler isto tudo mas vou ler como é que se referem a mim no documento primeira vez claro que no título está Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho é um facto depois no texto senhor Bruno Miguel Azevedo segunda referência senhor Bruno Miguel Azevedo terceira referência senhor Bruno Miguel de seguida senhor Bruno Miguel a seguir senhor Bruno Miguel Azevedo e creio que por último não não Bruno Miguel senhor e por último senhor Bruno Miguel Azevedo isto é a forma que dois ainda associados têm de se dirigir sob o presidente do Sporting Clube Portugal não é o meu nome claro que é mas não é isto uma forma de estar a tentar associar constantemente o presidente do Sporting a uma figura de um rival claro que é isto é de repudiar e não tenha dúvida nenhuma que o senhor Paulo Pereira Cristóvão e o João Pedro Cerqueira Paiva dos Santos que em primeiro lugar com certeza o Conselho Fiscal dará como eles dizem aqui no final que é sempre bonito foi um toque bonito não violará a lei geral nem os estatutos do nosso amado clube mas é engraçado porque não se esqueçam que existe um processo a decorrer e esse processo respeitante a Paulo Pereira e Cristóvão tem a ver com o facto de o mesmo ter sido erguido e condenado num processo sobre o João Pedro Paiva dos Santos não sei se se lembram mas eu divulguei e-mails que o mesmo durante a altura da campanha foi trocando com Pedro Guerra é lógico que Pedro Guerra não é uma pessoa qualquer Pedro Guerra é um dos pontas de lança do nosso rival para o ataque baixo e relos enquanto mandava cartas para o Sporting Clube de Portugal pedindo auditorias mandava as mesmas cartas por e-mail ao Pedro Guerra aqui de Alreio é mentira é mentira foi o que disse o Presidente mente ponto 26 desta carta magnífica efetivamente toda a informação eu que disponibilizou à comunicação social em geral é pública era o que mais faltava ser amputado de ter direito à indignação ou de trocar e-mails com quem quer que seja eu espero que o Conselho Fiscal e Disciplinar tenham em atenção o ponto 26 desta magnífica carta e perceba que os e-mails que divulguei e que são graves foram de facto enviados está aqui no ponto 26 claro que tem direito a enviar nós todos temos o direito de fazer o que nós quisermos o Conselho Fiscal e Disciplinar avaliará depois as ações de cada um não só o Conselho Fiscal e Disciplinar mas também os Sportingistas eu quero sobre este assunto apenas relembrar porque isto é uma série de banalidades porque eu devo ser suspenso por causa da entrevista eu devo ser suspenso por causa do vídeo eu devo ser não andamos longe disto é por aqui que ele anda mas fica muito feliz quando diz que todo contente nas eleições mais concorridas de sempre da história do Sporting o presidente eleito com mais votação de sempre da história do Sporting e este ainda associado escreve-o acho bonito nesta carta decidiu dizer o seguinte e acha que fez muito bem na referida entrevista ao sócio exponente referiu que Bruno Carvalho teria um segundo mandato no Sporting com o Portugal concluindo no entanto que eu mesmo não chegaria ao fim e que terminaria de uma forma prematura isto foi a intervenção deste senhor depois das eleições mais concorridas de sempre e da votação maior de sempre num candidato do Sporting com o Portugal a partir daqui é só perceber o resto do teor da carta que é um conjunto de afirmações que irei quando for chamado pelo Conselho Fiscal dar as minhas opiniões mas que fica aqui claro para vocês e para quem nos esteja a ouvir que é preciso mais do que este tipo de cartas e de ações para me assustarem é um bocadinho preciso mais do que castigos para me assustarem talvez se começarem a escrever alguma coisa de jeito ajudasse a que eu também pudesse fazer algum esforço de raciocínio porque de facto isto tudo é tão baixo que nem dá para obrigar a um raciocínio muito elaborado continuo a dizer todas as pessoas têm o direito à sua opinião todas as pessoas têm o direito à sua crítica ninguém tem o direito de ofender ou de ajudar um rival a ofender nem o presidente do Sporting Club de Portugal nem o próprio Sporting Club de Portugal na pessoa do seu presidente portanto como vêem tem consequências as coisas têm consequências esta falta de militância que sinto nos Sportingistas e que já disse várias vezes tem consequências porque há Sportingistas que pegam nas coisas e fazem depois processos para que eu seja suspenso sobre isto falarei mas depois já não no ar sobre outros exemplos não o quero fazer no ar porque acho mal demais que o mundo tenha conhecimento de algumas coisas quero-vos dizer que numa primeiro que anda a correr pelas redes sociais e ninguém desvaloriza aquilo que são as redes sociais para quem não perceber o que são as redes sociais apenas fizeram com que em 2011 eu tivesse um resultado que tive é só essa a força das redes sociais li há pouco tempo um argumento absolutamente inusitado que vir às assembleias gerais do Sporting era um problema porque as pessoas que estavam contra corriam inclusivamente risco físico pois eu quero deixar claro mais uma vez que enquanto eu for presidente do Sporting Clube Portugal ninguém em qualquer assembleia geral seja do que for venha dizer seja o que for correrá nenhum risco nem que eu próprio tenha que intervir quero dizer também que desde o início do meu mandato e não é deste é do anterior que está combinado com o senhor presidente da mesa da assembleia geral que sempre que houver algo estruturado bem definido não é aqueles discursos de ocasião até podem falar uma hora se há coisa que eu não quero que um Sportingista tenha de facto algo a dizer sobre mim ou sobre a gestão do Sporting Clube de Portugal é ser reduzida à inteligência há três minutos aquilo que eu passei durante dois anos por isso aquele a quem chamam o ditador aquele a quem chamam o coreano que são expressões bonitas para os Sportingistas utilizarem sobre o seu presidente inclusivamente desde o primeiro dia que foi eleito em 2013 está tacitamente combinado com o senhor presidente da mesa da assembleia geral que sempre que houver algo de interesse organizado e estruturado não cortar a palavra às pessoas por isso quero dizer lá para casa e para vocês que espero que cada vez venham mais Sportingistas às assembleias gerais e venham mais Sportingistas e podem vir com críticas com opiniões diferentes diz aqui na carta destes dois ainda associados que eu chamo réles e porcos àqueles que são contra mim não eu chamei réles e porcos àqueles que fizeram aquele documento vergonhoso que eu dei a conhecer ao mundo na última assembleia geral um documento onde me ofendia a mim à minha mulher ao doutor Ricciardi ao doutor Carlos Vieira ao doutor Alexandre Godinho e continuo a dizer esse tipo de gente é réles e ordinária não são as pessoas que são contra porque quem é contra venha aqui diga o porquê e estaremos aqui para debater o que eu acho extremamente mais interessante do que andarem pelo Facebook escondidos por blogs sejam eles os camarotes não sejam camarotes mas escondidos em blogs a dizer tudo e mais alguma coisa nas últimas semanas também era que a KPMG fez uma auditoria ao Sporting Clube de Portugal e que afinal descobriu-se que eu ganho 50 mil euros por mês e que fiquei muito incomodado com essa auditoria vocês olham para mim e dizem eu não sei do que é que ele está a falar mas há milhões de pessoas que sabem porque na internet qualquer bicho careta escreve e milhões de pessoas leem pois a nossa auditora é a PwC e eu sempre fiz questão que os Sportingistas soubessem aquilo que são os meus vencimentos também continua a história que tenho uma casa na Quinta do Patino Patinho Patino lá continua todos os dias eu peço encarecidamente lá para casa que se faz favor quem tiver a escritura e a chave me faça entregar no estádio José de Alvalade ao cuidado do presidente para eu ocupar a minha casa por favor é lógico também que continuam as offshores e eu peço encarecidamente lá para casa que me façam chegar os números que é para eu ter acesso ao dinheiro porque preciso como toda a gente mas isto também não tem interesse nenhum para os Sportingistas que interesse é que tem que interesse de facto tem para o Sporting Clube Portugal estes assuntos não tem o vídeo do presidente tem a entrevista do presidente mas este assunto não tem importância nenhuma apenas como fiz na última Assembleia Geral vou-vos dar conhecimento de mais um fato o nosso associado 102.335 deu-me conhecimento que existe um empresário de futebol de seu nome Nelson Caldas que lhe mostrou uns e-mails que alegadamente mostravam três transferências para uma conta em Espanha minha e de um empresário espanhol não disse o nome mas é fácil de perceber está por todo lado foto já estão os haters todos loucos na internet ele disse o nome então mostravam três transferências uma de 400 mil euros mais duas de 200 mil euros para essa conta em Espanha agora já não é uma offshore é uma conta em Espanha de uma pessoa que ainda por cima me pagou o casamento agora eu agradeço faz favor essa pessoa que me pagou o casamento pelo menos o valor do casamento que me pudesse mandar já não é preciso os 400 mais 200 mais 200 mas pelo menos o valor do casamento isto é absolutamente inacreditável ali está a ser mostrado a sócios do Sporting com Portugal vou voltar a frisar sócios 102.335 a quem foi mostrado estes documentos isto é absolutamente inacreditável o que se está a passar vale tudo vale mesmo tudo eu disse-vos aqui uma vez sozinho morro se vos estiver atrás lá vou eu e sinceramente ver Sportingistas quando os nossos rivais nos atacam diariamente de uma forma concertada eu diria não é em regime guerra nem em regime guerrilha é em regime terrorismo ter também dentro do Sporting quem esteja a compactuar com isto é triste não é isto que é fazer críticas ou ter opinião isto é difamar por difamar volto a dizer porque é fácil neste momento todas as pessoas acham que podem fazer isto ao presidente do Sporting Clube de Portugal estará e vou reforçar a todos nas vossas mãos o caminho que queremos seguir estará nas vossas mãos por exemplo quando o Sporting Clube de Portugal faz uma game box modalidades de 250 euros nós podemos passar a game box para zero como dizem os sócios são soberanos agora têm que definir o que é que querem para o Sporting querem um Sporting tão grande quanto os maiores da Europa querem ter grandes plantéis nas questões de 53 modalidades ou não querem é uma decisão vossa o meu programa eleitoral era claro sim e não só lutar pelos títulos nacionais mas lutar pelos títulos europeus mas vocês são soberanos escusam de ir para a internet definam querem zero perfeito mas depois não peçam que o Sporting seja tão grande quanto os maiores da Europa porque não há milagres é este tipo de coisas que eu acho que os Sportingistas têm que começar a falar menos nos sítios errados e a falar mais aqui digam e nós estamos aqui para cumprir claro que temos um programa eleitoral que foi eleito e eleito mais uma vez digo com muita honra e isso ninguém me tirará com a maior votação de sempre mas posso alterar se for caso disso é a vossa decisão e depois decidirei eu se me creio se quererei manter à frente ou não de um clube cujos objetivos sejam existir sobreviver esse não é o clube isso era quando eu cheguei neste momento o Sporting não é um clube que sobrevive é um clube que está afirmado que luta em todas as frentes mas são estas as questões que os Sportingistas têm no seu dia a dia são estas as questões que os Sportingistas põem é o preço da Gamebox é o vídeo é a quinta do patino é as comissões é as offshores os Sportingistas fazem o trabalho claro daquilo que os nossos rivais querem e é pena é pena porque nós acabamos de aprovar por unanimidade na SAD contas que vieram demonstrar que esta direção foi a única até hoje estamos a falar de SAD que apresentou um mandato totalmente positivo isto não caiu do céu isto é trabalho isto é trabalho muito esforço muita dedicação muita depressão ao clube a única direção até hoje que apresentou um mandato totalmente positivo na SAD SAD que tinha déficits crónicos como toda a gente sabe SAD que esteve para ficar na mão de pessoas que não eram o Sporting Clube Portugal SAD que efetivamente só sabia ter prejuízos atrás de prejuízos isso não interessa isso não interessa o que interessa é os vídeos do Sr. Presidente do Sporting Clube Portugal são as entrevistas do Sr. Presidente do Sporting Clube Portugal essas são determinantes para o futuro do Sporting se eu não fizer os vídeos somos muito maiores magnífico são opiniões acho muito limitadas acho que de facto os Sportingistas deviam começar a procurar outras críticas que não fosse o estilo a forma se sou ator se não sou ator se sou mais teatral se não sou mais teatral vamos falar das coisas vamos falar das coisas a sério e aí é que eu gostava de ver críticas válidas para que nós possamos fazer cada vez mais e melhor como eu já disse há mais dois assuntos que irei falar mas que eu acho que deve ser no seio apenas das pessoas que aqui estão por isso passo para aquilo que é o nosso assunto de hoje o relatório e contas mais uma vez e como tem sido sempre com esta direcção mais um resultado positivo nesta época desportiva o Sporting apresenta novamente resultados positivos atingindo o valor de 2,6 milhões de euros é verdade que se verificam decrescem face ao período homólogo o que é demonstrativo do reforço do investimento nas modalidades destaque também o crescimento das cotizações em 8% quando na época desportiva anterior já tinha crescido 18% destaque também a redução dos gastos financeiros face à época transata melhorámos as receitas em cerca de 607 milhares de euros principalmente via cotizações aumentámos os gastos de fornecimentos e serviços externos em 3 milhões de euros modalidades revertemos cerca de 1 milhão de euros de provisões feitas em anos anteriores por vias de ganhos em tribunal face aos pedidos anteriormente provisionados e reduzimos os gastos financeiros em cerca de 322 milhares de euros neste mandato que agora não foi agora que findou no total tivemos um lucro de 15 milhões de euros para perceberem em comparação com os 4 anos anteriores o resultado é igual 15 milhões só que foi de prejuízo mesmo assim no final do corrente exercício e com a proposta de transferência do resultado líquido para resultados transitados ainda ficamos com um prejuízo acumulado de cerca de 3,2 milhões de euros negativos que queremos cobrir nos próximos dois exercícios explicando a pessoas que não são da área das finanças o suporte em que foi acumulando até chegar a esta direção um prejuízo tremendo que nós temos estado todos os anos com os resultados positivos que temos apresentado a diminuir estando agora em apenas 3,2 apenas parece que se fala de milhões e que é pouco em 3,2 milhões de euros os resultados que apresentamos sendo positivos quero deixar isto muito claro porque já disse aqui várias vezes apresentam algumas limitações ao nível de cash flow dado que estão registradas muitas receitas que não são cash é o chamado non cash então volta a dizer aquilo que disse há dois anos atrás ou há duas épocas atrás eu disse que nós íamos fazer um forte investimento nas modalidades e que era absolutamente fundamental os portinguistas acompanharem e termos 175 mil sócios pagantes eu disse aqui não atingimos os 175 mil sócios pagantes esta época continuámos a fazer o investimento mas na próxima época já não o poderemos fazer se os portinguistas não disserem presente ou os portinguistas se mobilizam e gastam menos tempo no facebook e mais a chamar amigos portinguistas para serem sócios do sporting e de preferência que paguem ou então no próximo ano o sporting será obrigado a fazer um corte substancial naquilo que são os orçamentos das modalidades avisámos antes de o fazer e estamos a reafirmá-lo agora este sporting é o sporting que nós queremos mas este sporting é um sporting como tantos gostam de dizer e como foi a minha frase quando venci em 2013 o sporting é nosso então se é nosso se faz favor tragam mais sócios para o Sporting Clube Portugal e continuo a dizer pagantes eu quero voltar a frisar porque é muito importante isto que nós somos a direção desde 1995 única que apresentou um mandato totalmente positivo na SAD e um mandato totalmente positivo no clube é um motivo de muito orgulho para nós este trabalho este esforço esta dedicação esta devoção e aquilo que nós queremos é só o que vocês querem a glória para o Sporting Clube Portugal tudo faremos para que tal aconteça damos o nosso melhor fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance façamos todos os 3 milhões e meio de Sportingistas o que está ao seu alcance e não tenho dúvida nenhuma que iremos ter muitas vezes e seguidas a glória que merecemos agora é absolutamente fundamental que os Sportingistas alinhem os seus raciocínios alinhem aquilo que são os seus pensamentos saibam o que querem para o Sporting e nas Assembleias Gerais digam quer pela esquerda quer ir pela direita quer ir para cima quer ir para baixo e cá estaremos nós para fazer aquilo que é a vossa vontade nunca se esqueçam que nós e continuo a dizer depois tomarei a decisão que entender nós nunca nos substituiremos àquilo que são os associados apesar de sermos associados também apesar de sermos também adeptos apesar de também amarmos o clube vocês decidem quando se diz diga-se nas Assembleias Gerais é porque aqui pode-se tomar decisões aqui pode-se inverter coisas eu acho que nós fomos o único clube no mundo que a meio do mandato fizemos uma Assembleia Geral para que os sócios discutissem aquilo que estávamos a fazer onde eu disse no mandato passado os prós e os contras de cada ponto do que nós estávamos a fazer neste momento no programa eleitoral diz que todos os mandatos assim o faremos por isso se há coisa que nós queremos é a democracia pluralidade que as pessoas de facto tenham a capacidade de trazer ao Sporting Clube de Portugal aquilo que são as suas ideias as suas opiniões as suas críticas mas que a crítica não seja passada para a ofensa Portugal conquistou a liberdade e as pessoas tornaram-se muitas vezes libertinas Portugal conseguiu estar à vontade e as pessoas confundem com estar à vontade é isso que eu peço aos Sporting que correspondam em tudo aquilo que tem sido o nosso esforço tremendo em pegar num clube que esteve à beira da falência e neste momento ser temido e perdermos com o Barcelona com um golo próprio com um autogolo quando há muito pouco tempo todos nós estremecíamos se fôssemos jogar com um clube da dimensão do Barcelona esse foi o nosso trabalho atingimos aquilo que era os nossos primeiros objetivos falta um importantíssimo sermos campeões no futebol sénior masculino e é esse que nós também para além das outras modalidades estamos a trabalhar mas já o disse sempre que tivemos um bom jogo nada de euforias nada de depressões já o voltei a repetir quando tivemos um mau jogo nada de euforias nada de depressões afinal afinal viemos de um jogo onde recebi centenas de mensagens no Facebook é um horror não afinal já foi o campeonato já não vamos ganhar as mesmas pessoas que depois do jogo do Barcelona me encheram o meu mensage privado a dizer que afinal o Sporting era uma fabulosa equipa e que somos fantásticos e que neste momento o mundo reconhece a dimensão do Sporting Clube Portugal vamos nem ser eufóricos nem ser pressivos ser exigentes mas ser exigente também significa saberem o que querem com quem querem para onde querem e a forma que querem fazer e nós estaremos sempre cá para vos ouvir Viva o Sporting Clube Portugal aplausos 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 aplausos